Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre 5 coisas que um homem admira em uma mulher. Afinal, ultimamente a sociedade está se tornando cada vez mais desrespeitosa e decadente, onde homens estão se tornando moleques e mulheres se transformam em garotinhas. E, infelizmente, em relação às mulheres, vemos manipulação, exposição desnecessária, imaturidade e até falta de descrição. Logo, pra você que é mulher, quer saber agora como ganhar a admiração e respeito de não só o homem, como também da sociedade inteira? Quer descobrir quais características irão te destacar em um meio a ponto de garantir uma influência positiva e uma ótima reputação? Então vamos ao que interessa. Conversar bem. Uma das coisas que eu, pelo menos, mais admiro em uma mulher é quando ela sabe conversar. Independente do assunto que você puxa, ela tem uma opinião. Aliás, é mais interessante ainda quando ela puxa um assunto. Porque também é muito chato quando você precisa dominar toda a conversa, pois a pessoa só fica te ouvindo e respondendo. Ao invés de criar algum assunto ou falar uma opinião que traga novas direções para a conversa. O diálogo fica até desinteressante assim, pois parece um questionário. Agora, quando você fala algo e a mulher complementa, é sensacional. Pois se torna uma conversa natural, profunda e com um bom ritmo. E é realmente prazeroso ter esse tipo de comunicação. Por isso que acredito que para muitos homens, essa é uma característica em destaque. Conversar bem. Pois uma mulher que sabe se comunicar e até dominar uma conversa, com certeza chamará muita atenção. Tanto pelas suas ideias, como também pela inteligência. E falando em inteligência, tá aí algo que traz um destaque para as mulheres que desenvolvem isso. Porque no que ando observando, a maioria das mulheres só sabem falar de maquiagem, vida de blogueiras, Instagram e qualquer coisa fútil do tipo. E antes que você me chame de machista, veja bem. Eu também considero que a maioria dos homens só falam besteira e futilidade. A realidade é que a nossa sociedade em si está vivendo uma mediocridade imensa. Então, se você que é mulher entende sobre assuntos variados, como investimentos, história, ciências, qualquer assunto profundo e interessante, você já ganha um enorme destaque. Porque quando você detém esse tipo de conhecimento e ainda constrói uma inteligência para colocar esse conhecimento em prática, conquistando várias coisas para a sua vida, você certamente será admirada. Afinal, é impressionante o tanto de mulher que só sabe ficar aí, fofocando e falando besteira. Sério, parece que só usa o pensamento para respirar. Portanto, se você seguir a direção contrária, desenvolvendo uma inteligência e buscando saber cada vez mais, você não só será respeitada, como também ganhar destaque até no mercado de trabalho. Discreta. O sentido da descrição aqui não se trata de roupas. Não estou falando para você, mulher, vestir uma burca. A questão aqui é no sentido de comportamento. Em outras palavras, não ser tagarela, não expor seus planos aos outros, não expor a sua vida na internet, inclusive não ficar dando uma de blogueira, o que infelizmente virou moda na internet. Direto vejo algumas moças ou garotas gravando vídeos falando todas as novidades da sua vida e do seu dia. Sério, esse é um tipo de atitude que, além de se tornar padrão, só traz prejuízos à sua imagem. O que você acha que as pessoas pensam quando você fica por aí, contando o seu dia a dia para qualquer um ouvir? E não é só isso. Fofocas, contar segredos para as amigas, entre aspas, e por aí vai. Tudo isso pode ser uma oportunidade para alguém te prejudicar. Mas você deve estar se perguntando por que ser mais discreta nesse ponto é algo que traz a admiração de um homem. Bom, é simples. Se você sai por aí contando sobre sua vida inteira, qual é a garantia do cara de que você não contará algo sobre ele para os outros? Percebeu? Ou seja, uma mulher que sabe ser discreta e guardar os seus segredos e detalhes tem mais chances de ganhar a confiança de um homem. Inclusive, com esse comportamento, ganhará a confiança de qualquer pessoa de forma mais eficiente. Bem sucedida. Eu sei que tem aquela famosa ideia de que o homem se sente inseguro quando a mulher que ele está se relacionando ganha mais que ele. Mas, na boa, isso aí, na minha opinião, é besteira. Primeiro que poder aquisitivo não quer dizer nada. Segundo que se a mulher que está comigo ganha bem, ótimo, fico feliz por ela e até me interesso mais. Não pelo interesse material, mas por saber que ela é uma pessoa determinada o suficiente para colher bons frutos e acumular sucesso em sua vida. Afinal, você prefere estar ao lado de alguém que só gasta ou de alguém que trabalha, sabe investir seu dinheiro e consegue ganhar ainda mais. Obviamente que é a segunda opção. E veja bem, estou focando mais na questão do dinheiro, mas o sucesso em si se baseia nas conquistas em geral. Ou seja, independente do salário, se a pessoa está no lugar que sempre desejou, isso é algo louvável. É sensacional. Sendo assim, uma mulher que não fica perdendo tempo e se esforça para ser bem sucedida, sem dúvidas, é uma mulher extremamente admirável. Por último, uma mulher que sabe se virar por conta própria. Sabe aquele tipo de pessoa que é segura em relação às suas próprias ideias? Que não fica presa nem na opinião dos outros e nem espera a decisão dos outros? Que qualquer problema está lá se virando e resolvendo e que, independente da dificuldade, se supera? Pois é, posso afirmar que pessoas assim estão em falta. Mas quando você encontra esse tipo de comportamento em uma mulher, não tem o que falar. É realmente uma atitude que já traz respeito para a imagem dela, para a sua reputação. Por isso, para você que é mulher, gira a manivela aí. Não fica parada no tempo. Está percebendo que está cheio de problemas? Não reclama. Não fique frustrada. Mantenha a calma e resolva. Mas caso sinta que está muito difícil e que você ainda não consegue, se fortaleça para se superar. Estude, trabalhe, coloque os seus planos em prática, porque uma mulher que não fica reclamando e que não aceita mediocridade, justamente porque está em busca de objetivos valiosos, é uma mulher 100% determinada e respeitada pela sociedade. Para finalizar, pode perceber que não fiquei falando muito de aparência porque mulher bonita e bem apresentável está cheia por aí. O problema é que quando você fala com elas, a maioria se prova fútil ao extremo. Então aparência é só um detalhe nesse quesito todo. E na minha opinião, como homem, admiro muito mais comportamentos e características como esses que mencionei, do que características meramente visuais. Claro que cuidar da aparência é super importante, mas tem coisa mais essencial ainda, que se trata de virtudes. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.